A minha relação com o Musicarium tem pouco mais de meio ano, pois o curso foi inaugurado em meados de agosto de 2020. Portanto, os meus alunos têm pouco mais de seis meses de aula. Esses alunos, quando chegam até a classe de piano, eles já vêm munidos de informações que facilitam muito esse primeiro contato com o instrumento. Ou seja, eles já têm aula de harmonia, de teoria, da própria leitura, identificação desse código, que é a partitura. Então, isso facilita muito e isso é de grande importância para o desenvolvimento mais rápido do instrumento, seja de qualquer instrumento. No meu caso, quando eles chegaram para as aulas de piano, nós tivemos um avanço significante nesses primeiros meses por conta já desse entendimento musical que eles já trazem de outras matérias. Me sinto grato em participar desse momento ao corpo docente, dos professores do Musicarium, acompanhar o desenvolvimento desses alunos. Alunos talentosos, esforçados, que eu tenho grande perspectiva e quero muito vê-los daqui a alguns anos como grandes músicos. Assim como a junção deles vai se tornar essa grande orquestra que esperamos. O Musicarium, ele proporciona coisas bem significativas para os alunos, como por exemplo, ceder e proporcionar ao aluno, desde o início, o ensino com ótimos instrumentos. Isso parece ser uma coisa que não faz muito parte da nossa cultura, pois a gente acha que só depois de você tocar muito e muito bem que você merece um instrumento bom. Mas quanto, na verdade, a gente é muito deficiente no nosso mercado e muito caro conseguir instrumentos bons num começo de carreira. O Musicarium proporciona isso para esses alunos e isso com certeza aumenta a capacidade do entendimento e aumenta a capacidade do aprendizado, isso eu acho muito importante ressaltar aqui.